E gêmeos, meu amor? O que temos pra gêmeos? A carta de gêmeos é a carta da espiritualidade. Então ela fala sobre união, sobre crescimento e principalmente sobre estar espiritualmente ligado a tudo aquilo que você tem como vontade, como sonho. É uma carta que determina o foco exatamente no aprendizado. Então se você precisa realizar alguma coisa, é legal buscar aquilo que tem ali como conhecimento. Um exemplo, no trabalho, procure saber realmente como estão as coisas. No relacionamento, pergunte como a pessoa está. E naturalmente, pra lidar com a família, preste atenção. Nem todo mundo tá ali errado, às vezes você tem que só saber o outro lado. Então isso é importante. É a semana da espiritualidade e do reconhecimento. Vai ser uma semana excelente. Boa semana. Gostaram, geminianos? É isso aí. Gostaram, geminianos?